Sua eminência, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, lança Kuda Ayhoris e recinto parroquia Ainaru. No motosai. Falta respeito a só natureza. E tarefa barra, magma, inundação, raio, ralai, boa dor, não acontece, mas isso causa um desastre natural. Torra Serviço de Agricultura de Pesca, município de Ainaru. Natalina Orléans de Araújo confirma que o Ministério da Agricultura de Pesca, A discussão entre os intestinos se a sociedade as algumas artes, e grasso, e lucimosfeitos e torrent n SCOTT. Marca a presidência e a cerimônia da reflorestação refere a representante povo e homofoco no Parlamento Nacional Antônio Nubianco, administrador do município Ainaro Leó Vigido Amaral Pereira, comandante pente do município Ainaro Superintendente Paulino Carmo Pereira Não há um parroco 60, parroco Ainaro Armindo Brito, não há um fone Albertino Branco Morato Não há assiste direita Rússi Sarani Ainaro Rússi município Ainaro, na polêmio Saber, na RTTL Aduheta informação, factuais, não atuais Gata halua, inscreva-se no canal RTTL Hanehan botão notificação Vão comentário, não vai tuta-tão, na media social Sira Selec